Como saber se você sofre de ansiedade? É uma coisa importante você ter as informações para avaliar se você tem ansiedade, se você sofre de ansiedade. Entre as principais causas e sintomas, causas fisiológicas, como desequilíbrios químicos cerebrais, questões familiares, sobretudo pela falta de suporte no desenvolvimento psicológico das pessoas, traumas, sobretudo os ocorridos durante a infância e ou uma combinação de todos estes fatores. Entre as consequências dos tipos de ansiedade, no próximo slide, a gente vê preocupação excessiva, que aliás tem uma síndrome que está bastante em moda hoje em dia, que é a chamada síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, a pessoa fica pensando rapidamente durante todo o tempo. Isso é absolutamente legal. Volta aqui, Jarek, para mim, por favor. A síndrome do pensamento acelerado é algo preocupante, porque você entra, você trava o teu sistema parasimpático, que é o de relaxamento, onde o organismo busca o seu equilíbrio, a sua homeostase normal, para que ele possa recuperar a saúde. Acontece isso durante a noite, por exemplo, quando a gente dorme, nosso corpo físico entra no estado de relaxamento profundo, deveria entrar, e é onde há toda uma recuperação celular e todo o corpo e principalmente cerebral. É onde o cérebro faz o limpa-trilho, ele limpa todas as memórias do dia, todos os traumas, os momentos desagradáveis, enfim, tem toda uma recuperação cerebral e também orgânica de todos os órgãos. Baixa-se o metabolismo, baixa-se a temperatura, baixa-se todo o sistema neurodegiativo para que haja essa recuperação orgânica e metabólica. Quando você tem essa síndrome do pensamento acelerado, você estimula direto o sistema simpático, ou seja, você fica sempre naquele estresse, que é aquela situação de luta e fuga. Eu estou sendo atacado por um tigre, eu preciso lutar com esse tigre ou eu preciso fugir. Então isso gera, quando ele é uma geração de estresse, que é positiva num determinado momento, óbvio, eu não vou estar fazendo on, meditando e achando que o tigre faz parte da natureza, ele é um irmão meu e não vai lhe atacar se ele está com fome, ele vai atacar sim. Então você tem que lutar ou fugir. Então isso chama-se de estresse, ou seja, o estresse positivo. Quando esse de estresse se estende durante o tempo e ele começa a gerar essa situação de estresse, é que é preocupante. Porque aí o simpático nunca é desligado, ele está sempre ligado e o parassimpático não consegue atuar. Então isso causa degenerações cerebrais, físicas, metabólicas, orgânicas, fibra, doutrin, as glândulas endócrinas. Então tem uma situação bastante preocupante. Outras consequências dos tipos de ansiedade e causas também é medo desmedido e demasiado. Ou seja, eu tenho medo que eu não consigo mensurar e também demasiado. Ou seja, ele é muito grande, ele ocupa bastante tempo. A pessoa geralmente nesses estados tem atitudes compulsivas. E quais são os impactos que isso pode ocorrer no dia a dia nas pessoas ansiosas? Baixa qualidade de vida. Relacionamentos prejudicados, sejam eles pessoais ou profissionais. Capacidade produtiva também cai. E as relações das pessoas ficam prejudicadas, assim como as relações consigo próprias. Para o slide 13, Xerec, por favor, a gente pode ver os principais sintomas de ansiedade. Os físicos. Entre os físicos tem a tensão muscular, alterações na frequência cardíaca, como taquicardia ou palpitação, dores no peito, transpiração excessiva, dor de cabeça e tontura. Do ponto de vista psíquico, sensações de falta de realização. Ou seja, você não consegue, você vive, mas não consegue cumprir metas, não consegue realizar um trabalho, não consegue realizar objetivos que você imaginou ou planejou realizar. O ambiente parece estar sempre diferente. Está diferente do que você achar. Você chega no trabalho e fala, pô, mas parece que isso aqui não é diferente. Você chega em casa, tem problemas de relacionamento pessoais com uma família e etc. Ou também tem uma coisa pior ainda, que é a sensação de despersonalização. Ou seja, você começa a não reconhecer sua própria identidade. Esse é um caso mais sério. Inclusive, nós temos contato com algumas pessoas que passaram por isso e é bastante interessante. Eles relataram que levanta de manhã, vai escovar o dente, aí você olha no espelho e não se reconhece. Parece que você não sabe quem é aquela pessoa que está lá para escovar o dente ou sair do banho naquele momento. Aí está escrito aí, quando a pessoa parece não se reconhecer mais. Quem passou por essa situação realmente é um sentimento bastante difícil, bastante sofrido.